O que acontece depois da morte? Você já parou para refletir sobre o mistério da morte? É uma das perguntas mais antigas e intrigantes da humanidade. O que acontece após o nosso último suspiro? Hoje mergulharemos nesse enigma que tem fascinado gerações. Prepare-se para descobrir diferentes perspectivas, crenças e teorias sobre a vida após a morte. Este vídeo promete expandir seus horizontes e desafiar suas convicções. Então, venha conosco nessa jornada de reflexão e conhecimento em busca de respostas sobre o destino que nos aguarda além dessa vida. E aí, curioso! Tudo bem com você? Antes de seguir o conteúdo, eu te convido a não perder mais nenhum vídeo. Se você é uma pessoa que gosta de curiosidade, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Antes de começarmos, vamos deixar claro que as opiniões sobre esse assunto são diversas e muitas vezes baseadas em crenças pessoais. Nosso objetivo aqui é explorar algumas perspectivas e te convidar a refletir. Acredito que você faz diversas perguntas relacionadas com a morte. A questão sobre o que acontece após a morte é um tema complexo e profundamente discutido em várias culturas e sistema de crenças ao redor do mundo. As respostas variam de acordo com as diferentes visões religiosas, filosóficas e espirituais. Primeiro, vamos fazer um resumo. O que acontece quando a pessoa morre fisicamente? Quando morremos, nosso corpo passa por um processo chamado decomposição. Isso acontece porque existem bactérias, fungos e outros organismos que se alimentam dos tecidos do nosso corpo. Logo após a morte, o corpo começa a ficar mais frio e as funções vitais param. Sem oxigênio e nutrientes, as células começam a morrer. Com o tempo, a pele fica pálida porque o sangue não circula mais e os músculos ficam rígidos. Isso é chamado de rigidez cadavérica. As bactérias que estão no nosso corpo começam a se multiplicar e se alimentar dos tecidos, o que inicia o processo de decomposição. Conforme a decomposição avança, gases são liberados por causa das bactérias, o que pode fazer o corpo ficar inchado. Durante esse processo, os órgãos e tecidos se decompõem, o que muda a aparência física do corpo. Há relatos muito raros de agentes funerários. Os profissionais que prepararam o corpo após o óbito, de que alguns corpos podem ocasionalmente apresentar movimentos, gemidos ou expelir secreções por todos os orifícios do corpo. No entanto, é importante ressaltar que esses casos são extremamente incomuns e não são comumente observados durante o processo de decomposição. O processo de decomposição também envolve a decomposição dos órgãos e tecidos, resultando em mudanças na aparência física do corpo. Com o passar do tempo, os tecidos moles se decompõem completamente, deixando apenas os ossos. O tempo que leva para a decomposição acontecer por completo depende de vários fatores, como a temperatura, a umidade, a presença de organismos decompositores e outros fatores externos. Essa é uma parte inevitável do ciclo da vida e ocorre independentemente das crenças ou perspectivas pessoais sobre a vida após a morte. Bom, agora que explicamos o que acontece com o corpo depois que o coração para de bater, vamos adentrar na parte misteriosa. Será que existe vida após a morte? É um enigma que tem despertado curiosidade, reflexões e debates entre filósofos, religiões e pessoas em geral. A incerteza sobre o que acontece quando deixamos este mundo físico nos leva a explorar diferentes crenças, perspectivas e teorias sobre o destino que aguarda além do nosso último suspiro. Enquanto algumas religiões e sistemas de crenças sustentam a existência de uma vida após a morte, outras adotam concepções diferentes e até mesmo céticas. Vou falar sobre algumas das principais crenças religiosas e o que elas acreditam sobre a vida após a morte. Católicos Na fé católica, acredita-se em céu, purgatório e inferno. Após a morte, a alma passa por um julgamento individual com base nas ações durante a vida. Aqueles que seguem os ensinamentos da igreja têm esperança de ir para o céu, onde desfrutarão da presença de Deus em uma vida eterna de felicidade. O purgatório é um estado temporário de purificação para aqueles que morreram em pecado grave, antes de irem para o céu. O inferno é um lugar de condenação eterna para os que rejeitaram Deus e persistiram no mal. Evangelicos No contexto evangélico, as crenças podem variar um pouco entre diferentes denominações e tradições, mas geralmente a ênfase é dada à salvação pela fé em Jesus Cristo. Acredita-se que aqueles que colocam sua fé e confiança em Jesus como seu salvador pessoal serão perdoados de seus pecados e terão a garantia da vida eterna com Deus no céu. Para os evangélicos, a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não por obras ou méritos próprios. A crença na existência do inferno como lugar de separação eterna de Deus para aqueles que rejeitam a salvação também é comum. Espiritismo No espiritismo, acredita-se na continuidade da alma após a morte e no princípio da reencarnação. Após a morte física, a alma se separa do corpo e continua sua jornada espiritual em outro plano. Neste plano, a alma pode aprender, evoluir e se recuperar por meio de experiências e estudos. A reencarnação é central no espiritismo, onde a alma retorna em corpos diferentes, em momentos e lugares distintos, buscando seu aprimoramento moral e intelectual. A cada nova encarnação, a alma tem a oportunidade de vivenciar situações diversas e progredir espiritualmente. Assim, a morte é vista como uma transição e renovação, impulsionando a alma em sua busca por maior elevação espiritual. Judaísmo A crença sobre a vida após a morte varia entre as diferentes correntes e tradições. No entanto, geralmente acredita-se na existência de uma vida futura. Segundo algumas interpretações, a alma continua a existir após a morte e é recompensada ou punida de acordo com suas ações durante a vida terrena. A perspectiva sobre a natureza dessa vida futura pode variar, desde uma visão mais simbólica até uma crença em uma ressurreição física dos mortos no mundo vindouro. Islamismo No islamismo, a crença é na existência de uma vida após a morte. Acredita-se que, após a morte, a alma é separada do corpo e passa por um período intermediário, chamado de Barzak. No dia do juízo final, todas as almas serão ressuscitadas e reunidas para serem julgadas por Deus. Os crentes serão recompensados com a entrada no paraíso, onde desfrutarão de prazeres espirituais e materiais, enquanto os descrentes e os que praticam mal serão condenados ao castigo no inferno. Umbanda A Umbanda, religião de matriz africana no Brasil, acredita na continuidade espiritual e na comunicação entre os planos terrestre e espiritual. Na Umbanda, os espíritos seguem sua jornada após a morte do corpo físico em um plano espiritual. Os praticantes têm a convicção de que os espíritos dos ancestrais, guias espirituais e entidades divinas podem interagir com os vivos, transmitindo mensagens e orientações. A morte é vista como uma transição para uma nova fase da existência espiritual. Através de rituais, preces e incorporação mediúnica, busca-se a comunicação com os espíritos, com o propósito de obter orientação espiritual, cura, crescimento pessoal e auxílio em diferentes áreas da vida. E você? Estamos ansiosos para conhecer suas crenças religiosas, filosóficas ou qualquer outra perspectiva. Compartilhe nos comentários e vamos criar uma conversa enriquecedora onde cada voz importa. Lembre-se de respeitar as opiniões de todos. Mal podemos esperar para ler suas experiências. Na ciência, existem muitos cientistas renomados que têm opiniões diferentes sobre a vida após a morte, dependendo de suas áreas de estudo, evidências empíricas e crenças pessoais. Alguns exemplos são, Albert Einstein, o famoso físico alemão não acreditava em uma vida após a morte pessoal, mas sim em uma continuidade da existência na natureza. Ele disse, Eu não posso imaginar um Deus que recompensa e pune os objetos de sua criação. Eu não acredito em uma vida após a morte, embora eu seja fantasia o suficiente para imaginar vidas eternas em diferentes graus de desenvolvimento. Stephen Hawking, o renomado físico britânico, também não acreditava em uma vida após a morte pessoal, mas sim em uma explicação científica para o universo. Ele disse, Eu considero o cérebro como um computador que vai parar de funcionar quando seus componentes falharem. Não há céu ou vida após a morte para computadores quebrados. Isso é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Diante de todas essas crenças, vale uma reflexão. Independentemente das nossas crenças sobre a vida após a morte, há um conselho valioso que podemos compartilhar. Faça o bem enquanto estiver vivo. Independentemente de qual destino acreditemos, aguardar-nos após a morte. Uma coisa é certa. Temos a oportunidade de impactar positivamente o mundo e as pessoas ao nosso redor durante nossa existência terrena. A vida é preciosa e passageira e podemos fazer a diferença através de nossas ações, palavras e intenções. Cultive a bondade, a compaixão e o respeito por todos os seres vivos. Esteja disposto a ajudar aqueles que estão passando por dificuldades e compartilhar um sorriso com aqueles que precisam. Seja gentil, seja amoroso e seja generoso. Faça o possível para deixar um legado de positividade e benevolência. Não importa se acreditemos em céu, inferno, reencarnação ou uma existência espiritual diferente. O impacto é que, enquanto estivermos vivos, possamos fazer a diferença e deixar um impacto positivo nesse mundo. Portanto, que possamos aproveitar cada momento para espalhar o amor, a compaixão e a bondade. Acreditemos no que acreditarmos, a vida é uma oportunidade preciosa para fazer o bem e deixar um legado de amor e generosidade para gerações futuras. Que nossa existência seja marcada pela busca constante de fazer o bem e ser um agente de mudança positiva, independentemente do que aconteça depois da morte. E aí, o que achou do nosso conteúdo? Você ficou curioso com o tema da vida após a morte? Se sim, tenho um convite especial para você. Assista ao vídeo Os Lugares Mais Assustadores do Brasil. Prepare-se para uma experiência de arrepiar os cabelos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as novidades. E compartilhe para que mais pessoas tenham mais conhecimento. E ativar o sininho para você receber todas as novidades.